Tô eu aqui gravando mais um vídeo, agora eu vou mandar pro Dinão que acabou de falar que esse aplicativo é uma bosta Vou mandar aí Dinão, cê vai ver como esse bagulho trava, agora cê vai ver que trava A imagem ficou congelada no outro vídeo, porque eu que congelei a bagaça da imagem Deixa essa bagaça aqui do Clasher aqui carregar Que aí nós, nós narra aí essa bagaça velha Pronto, já carregou essa bosta, tá aqui ó, eu cancelei aqui o CV Então Dinão é isso Vai com o áudio aí na hora que cê for ouvir, mas o bagulho é mó estranho Cê tá falando assim do nada, como gravar na hora que cê vai ver o replay É mó negócio de louco, cê vai ver, vou mandar aí pra você Cê vai ver, vou mandar aí Cê vai ver, vou mandar aí E aí E aí